Oi minha gente, bora crochetar? Hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo rico em valor dessa carteira, dessa clutch, nessa pegada de pontos diferentes e lindos. Vou mostrar pra vocês agora com todos os detalhes. Olha só que coisa mais linda que ficou a nossa carteira, a nossa clutch, bem chiquetona. Eu confesso que a composição desse fio, nessa cor específica, eu achei que foi excelente, porque trouxe um arzinho, sabe, de sofisticação, de chiqueza. E tem uma coisa, tá? Tem um detalhe aqui que é importante falar pra vocês. Claro que durante o vídeo eu mostrei pra vocês detalhadamente, mas eu vou falar logo aqui no começo. Esse lado aqui que vocês estão vendo da nossa peça, da nossa carteira, da nossa clutch, é o avesso dela, tá? A gente fez a peça e esse aqui é o avesso, mas durante o vídeo você vai entender o que eu tô falando. Aí você tem essas duas opções, colocar pelo avesso, isso aqui é o avesso, que eu amei os pontinhos como ficou do lado avesso. Aí eu apenas desvirei e fiz com que a minha peça ficasse no avesso, do lado dela correto. Aí você tem essas duas escolhas, tá bom? E eu achei ela linda, maravilhosa, minha gente. Dá até pra ser uma clutch de mão, sabe? Ou colocar uma alcinha mesmo pra festa. E nessa cor ficou belíssima, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Eu coloquei a etiqueta aqui só pra mostrar, não apreguei não. Mas ela é linda, 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 linda. Ó aqui atrás dela como fica, ó. Os pontinhos bem chiquezinha. Esses pontinhos e essa cor deixou ela bem chiquetona, eu amei. Espero muito que vocês gostem. Reproduzam, me marquem lá no Instagram quando fizerem, que eu vou amar ver as peças de vocês. E agora, bora sim, bora acrescentar. Bora, então, iniciar a nossa aula de hoje. Da nossa carteira, da nossa clutch, como você queira chamar e utilizar aí do outro lado, tá bom? Aqui eu tenho um fio de polieste. Esse meu aqui é 100% prolipopileno. Eu vou deixar o link específico desse fio aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? E de todos os materiais que eu utilizar nessa aula também, eu vou deixar o link de cada um deles. A agulha que eu vou utilizar é a 5,0, vou deixar um kit de agulha também super bacana pra vocês, o link na descrição. Bora começar. A gente vai fazer o nozinho inicial e logo após o nó inicial, a gente vai contar 20 correntinhas, tá bom? Serão 20 correntinhas. Ó, fiz o nozinho inicial e agora eu conto 20. Não tão apertadas, não tão folgadas, vai fazendo bem de boa, tá? Da forma que é pra fazer, ó. Conto 20. Prontinho, 20 correntinhas feitas. Agora você vai voltar aqui, ó. Na terceira corrente, ó. Tem essa daqui, tem essa e tem essa. Volta na terceira, tá, ó. Pula 1, 2 e entra na terceira, tá? Entrou, puxa o fio, duas laçadas na agulha, pega o fio do novelo, fecha essas duas de uma vez. Pronto, desse jeito. Aí, essa correntinha aqui, ó, que acabou de se formar, você marca ela, tá? Com o marcador, ó. Essa correntinha aqui que acabou de se formar, tá? Bem aqui, ela, ó. Você marca ela com o marcador ou um pedacinho de fio embaixo dela, tá bom? Marcador facilita demais. Vou deixar um kit pra vocês, é, de marcadores, bem bacana, tá? Facilita muito, ajuda muito na hora que a gente tá crochetando. Pronto, marquei a correntinha, ó. Desse jeito. Marcou a correntinha, agora a gente segue fazendo um ponto baixo dentro de cada correntinha seguinte, até chegar aqui, ó. Nessa primeira, que foi a que a gente fez logo após o nó inicial, tá bom? Aí você vai, ó, a próxima correntinha livre tá aqui, tá vendo? Entro dentro dela, puxo o fio, finalizo o ponto baixo. Vou dentro da próxima, puxo o fio, finalizo o ponto baixo. E assim vou indo, um ponto baixo dentro de cada correntinha seguida, até chegar aqui. Prontinho, eu cheguei aqui no final da carreira, ó. Aqui é a primeira correntinha que a gente fez logo após o nó inicial, lembra? Aí dentro dela você vai fazer dois pontos baixos juntos, fazer um e outro, no mesmo local, tá? Dentro dessa mesma correntinha. Faz dois, tá bom? Pronto, fiz dois pontos baixos dentro da mesma correntinha, que foi aquela primeira correntinha que a gente faz logo após o nozinho inicial. Fez esses dois pontos baixos juntos, aí agora a gente vai trabalhar aqui por baixo, tá vendo? Ó, dentro dessas laçadinhas que tem aqui por baixo. Logo após os dois pontos baixos juntos, você vem aqui, ó, no próximo buraquinho todo livre, tá vendo? Entra e faz um ponto baixo normal, sozinho, tá? Aí vou no próximo buraquinho aqui, ó, um ponto baixo, no próximo, mas sempre nos pezinhos dos pontos desse lado aqui que a gente fez, tá, ó? Próximo buraquinho tá aqui, ó. Eu entro, puxo o fio, finalizo o ponto baixo. Embaixo do próximo buraquinho, ponto baixo, né? Dentro do próximo buraquinho, ponto baixo. E assim vou fazendo. Um ponto baixo dentro de cada buraquinho. Que fica bem nos pezinhos dos pontos, tá vendo? Os buraquinhos? Até chegar aqui, ó. Tá vendo? Nessa última laçadinha aqui, ó. Prontinho. Cheguei aqui, ó, no último buraquinho, tá vendo? O último buraquinho aqui, ó. Fica bem no pezinho desse ponto aqui, ó. Aí você vai e faz seu último ponto baixo nesse último buraquinho, ó. Desse jeito, tá bom? Fez. Aí agora aqui, onde a gente marcou, ó. Onde tá o marcador. A gente vai fazer o fechamento, tá? Aí você pode até tirar o marcador já. Pronto. Aí você vem aqui onde o marcador tava, ó. Embaixo da correntinha. Desse jeito aqui, ó. Puxa o fio que vem do novelo. E essa laçada que você acabou de puxar passa por dentro daqui já estava. Porque o fechamento é em baixíssimo, tá? Desse jeito. Pronto. Fechamos a nossa primeira carreira de base, ó. Desse jeito aqui. Bem fácil, né, meu jinho? Fechou em baixíssimo? Aí agora você vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo essa correntinha que tem aqui, ó. Bem pertinho do nosso fechamento? Essa daqui. Você pula ela e vem na próxima. E entra embaixo dessa próxima aqui, ó. Puxa o fio. E a laçada que acabou de puxar essa daqui passa por dentro dessa daqui que já estava na sua agulha. E faz mais um baixíssimo, tá? Pronto. Fez mais um baixíssimo. Aí essa correntinha aqui, ó. que acabou de se formar nesse segundo baixíssimo você marca ela, tá? Ó. Tem essa daqui e tem essa daqui. Marca essa daqui, ó. Tá? Essa daqui. Coloca o marcador embaixo dela ou um pedacinho de fio, tá certo? Ó. Desse jeito. Fez isso aqui, ó. Faz o que eu tô fazendo, tá? Não acho estranho, não. Faz aí que vai dar certo. Fez isso aqui, tá? Marcou a correntinha aí agora você sobe aqui, ó. Uma correntinha desse jeito, tá bom? Afrouxa um pouquinho aqui alonga um pouquinho a laçada que tá na sua agulha dá a laçada e vem aqui, ó. Tá? Nesse espaçozinho aqui mesmo espaço que já tá utilizado aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Ó. Bem aqui já tá utilizado. Você entra nesse mesmo local ou puxa o fio. Alonga, não fecha nada. Dá a altura ou dá a laçada e entra no mesmo local no mesmo espaço, tá bom? E puxa o fio novamente. Alonga, ó. Desse jeito. Aí agora eu pego o fio que vem do novelo e fecho todas essas laçadas de uma vez e fecho com a correntinha aqui em cima. Desse jeito, tá? Fez isso aqui aí agora você faz o seguinte, ó. Dá a laçada na sua agulha e vai entrar no mesmo local que a gente acabou de utilizar ele com essas laçadas aqui, ó. Entra no mesmo local. Dá a laçada e entra no mesmo local. Puxa o fio alonga um pouquinho dou a laçada entro no mesmo local puxa novamente alonga um pouquinho dou a laçada e entro novamente no mesmo local, tá? Entro três vezes no mesmo local. Cuidado pra nenhuma laçadinha escapar da sua agulha, tá bom? Pronto. Desse jeito aqui, ó. Fiz isso aí eu pego o fio que vem do novelo fecho todas essas laçadas de uma vez e fecho com a correntinha aqui em cima, tá bom? Desse jeito. É assim mesmo. Confia, tá certo, minha gente? Pronto. Fiz isso aqui, ó. Aí agora eu vou pular duas correntinhas seguintes, ó. A próxima correntinha toda livre tá aqui, ó. Uma, duas e venho na terceira, tá? Ó, pulei uma, duas e venho na terceira, tá certo? Dou a laçada aqui, ó. Entro embaixo da terceira correntinha, puxo o fio, alongo um pouquinho. Dou a laçada novamente, entro no mesmo local, puxo o fio, alongo um pouquinho. Desse jeito, ó. Dou a laçada, entro novamente no mesmo local, entro três vezes, tá? Puxo o fio, alongo um pouquinho. Desse jeito, ó. Tenho todas essas laçadas na minha agulha, pego o fio do novelo, fecho todas de uma vez e fecho com a correntinha aqui em cima. Desse jeito, tá bom? Fiz isso, dou a laçada na minha agulha e entro no mesmo local que eu puxei todas essas laçadas já. Entro no mesmo local. Dou a laçada, entro no mesmo local, puxo o fio, alongo, não fecho nada. Dou a laçada, entro no mesmo local, puxo o fio, alongo, não fecho nada. Dou a laçada, entro no mesmo local, puxo o fio e alongo. Tenho todas essas laçadas na minha agulha, pego o fio do novelo, fecho todas elas de uma vez só e fecho com a correntinha aqui em cima. tá vendo como vai ficando? Prontinho, finalizei aqui, ó, eu vou dar a laçada, vou pular duas correntinhas, uma, duas, e vou vir embaixo da terceira, tá? Dou a laçada, pulo duas correntinhas, uma embaixo da terceira, entro, puxo o fio, alongo, não fecho nada. Dou a laçada, entro no mesmo local, puxo o fio, alongo, não fecho nada. Dou a laçada, entro no mesmo local, puxo o fio, alongo, e agora sim, eu posso fechar. Pego o fio que vem do novelo, fecho todas essas laçadinhas que estão na minha agulha, desse jeito, e fecho com a correntinha aqui em cima, desse jeito, tá? Fiz isso, dou a laçada e vou entrar no mesmo local que eu já acabei de utilizar com todas essas laçadinhas. Dou a laçada, entro no mesmo local, puxo o fio, alongo, não fecho nada. Dou a laçada, entro no mesmo local, puxo o fio, alongo, não fecho nada, dou a laçada, entro no mesmo local, puxo o fio, alongo, não fecho nada, até agora, né? Ó, todas as laçadas estão na minha agulha, pego o fio do novelo, passo por dentro de todas elas e fecho com a correntinha aqui em cima, desse jeito. E vai ficando assim, tá vendo? Pronto. Aí agora, ó, eu dou a laçada, pulo duas correntinhas, uma, duas, embaixo da terceira eu entro, puxo o fio, alongo, não fecho nada. Dou a laçada, entro no mesmo local, puxo o fio, alongo, não fecho nada, dou a laçada, entro no mesmo local, puxo o fio, alongo e fico com essas laçadinhas na minha agulha. Pego o fio que vem do novelo, fecho todas elas de uma vez e fecho com a correntinha e fecho com a correntinha aqui em cima, desse jeito. Fiz isso, dou a laçada, entro no mesmo local que eu acabei de puxar todas essas laçadas, tá? Dou a laçada e entro no mesmo local. Puxo o fio, alongo, não fecho nada, dou a laçada, entro no mesmo local, puxo o fio, alongo, não fecho nada, dou a laçada, entro no mesmo local, puxo o fio e alongo. Todas as laçadas deixam na minha agulha, pego o fio do novelo, passo por dentro de todas elas e fecho com a correntinha aqui em cima, desse jeito. Ó, como vai ficando, tá vendo? Bem diferente, né? Aí agora, eu dou a laçada, pulo duas correntinhas, ó, uma, duas e venho na terceira. Dou a laçada, entro embaixo da terceira correntinha, puxo o fio, alongo, não fecho nada. Dou a laçada, entro no mesmo local, puxo o fio, alongo, não fecho nada. Dou a laçada, entro no mesmo local, puxo o fio, alongo, pego o fio que veio do novelo, fecho todas essas correntinhas de uma vez e fecho com a correntinha aqui em cima, desse jeito. Fiz isso, dou a laçada e entro no mesmo local que eu acabei de puxar todas essas laçadas, tá? Dou a laçada e entro no mesmo local. Puxo o fio, não fecho nada. Dou a laçada, entro no mesmo local, puxo o fio, não fecho nada. Dou a laçada, entro no mesmo local, puxo o fio e agora sim posso fechar. Pego o fio que veio do novelo, fecho todas as laçadas de uma vez e fecho com a correntinha aqui em cima, desse jeito. O trabalho é esse até o final, tá? Ó, finalizou esse conjunto de pontos aqui, ó, que foram duas vezes, né, puxados, várias laçadinhas no mesmo local, ó, tá vendo que é um conjunto de pontos? Parece que tem um aqui e outro aqui, mas os dois estão no mesmo buraquinho, tá? Aí finalizou esse conjunto de pontos, você pula uma correntinha, duas correntinhas, vem embaixo da terceira e repete tudo que a gente fez até agora. e vai fazendo isso até o final, até chegar aqui, ó, no final da carreira, tá? Prontinho, acabei de chegar no final da carreira, ó, tá vendo como vai ficando? Ó, cheguei no final, você pode até tirar o marcador já, tá? Aqui. Pronto, tirei o marcador, e pra você ver que sua trama deu certo, após finalizar aqui, ó, o último conjunto de pontos, vai sobrar duas correntinhas, ó, sozinhas, tá vendo? Todas lítidas, as duas, essa e essa, tá? As duas já não tem nada embaixo dela, então, quer dizer que a sua trama deu certo. E o fechamento aqui, ó, ó, se faz assim na sua peça pra ela já ir subindo, tá? E o fechamento é aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, é em baixíssimo também, mas é aqui, não é onde o marcador tava marcado não, tá? É aqui, ó, tá vendo aqui, ó, no primeiro conjuntinho de pontos, tá aqui, aí você vai ver, ó, nitidamente, essa correntinha aqui e essa aqui de cima, é a primeira deitada aqui de cima, tá, minha gente? Do primeiro conjuntinho de pontos. Então, eu faço assim, ó, pra facilitar, tá? Pra não ficar muito distante, o primeiro conjuntinho de pontos, tá? Aqui, ó, você vai ver essa correntinha aqui que tá mais na lateral e essa primeira aqui deitadinha que tá aqui em cima, tá? Então, você vem aqui, por baixo dessa primeira deitadinha que tá aqui em cima, tá vendo ela aqui, ó, pronto, vem embaixo dela assim, ó, desse jeito, pega o fio que veio da novela e a laçada que acabou de puxar passa por dentro da que já estava, fazendo fechamento em baixíssimo, pra que nossos pontinhos aqui, ó, eles se unam, tá? Ó, o nosso conjunto de pontos, eles se unam, aí por isso que é bom você fazer assim na peça, pra ficar mais fácil fazer esse fechamento em baixíssimo. Fez isso aqui, esse fechamento em baixíssimo, aí agora você vai fazer o seguinte, vai alongar essa laçada que está na sua agulha, desse jeito aqui, tá bom? Ó, alonga um pouquinho da laçada e entra aqui, ó, no próximo buraquinho, que é esse buraquinho maiorzão aqui, tá vendo? Ó, desse jeito. Entro, puxo o fio, não fecho nada, dou a laçada, entro, puxo o fio novamente, desse jeito. Fiz isso, pego o fio do novelo, passo por dentro de todas essas laçadinhas e fecho com uma correntinha, tá bom? Ó, desse jeito. Fez isso, dá a laçada novamente e entra no mesmo espaço, no mesmo local que a gente acabou de fazer todas essas laçadas, você vai entrar novamente. Entro, puxo o fio, alongo, dou a laçada, entro novamente, puxo o fio, alongo, dou a laçada, entro novamente, puxo o fio e alongo. Agora, eu pego o fio que vem do novelo, fecho todas essas laçadas de uma vez e finalizo com a correntinha aqui em cima, desse jeito. Porque vai ficando um pra lá, outro pra cá. Aí, conforme for subindo a trama, né, a peça, você vai vendo direitinho como é que fica, tá certo? Pronto, finalizou aqui, ó, aí você dá a laçada, vem aqui, ó, você dá a laçada e vem aqui, ó, pula uma, duas, três correntinhas, praticamente, e vai entrar aqui, ó, nesse espação, tá? que fica entre, fica na carreira anterior, né, entre um ponto e outro, aquele conjunto de pontos, tá vendo? Então, aqui a gente finalizou, ó, o primeiro conjunto de pontos da terceira carreira, né, da segunda carreira do corpo da bolsa, tá certo? Então, depois desse conjunto de pontos aqui, ó, você dá a laçada e vem aqui, ó, pula uma, duas correntinhas e chega aqui, ó, nesse espação. Aí você entra, puxa o fio, não fecha nada, dá a laçada, entra novamente, puxa o fio, não fecha nada, dá a laçada, entra novamente, puxa o fio. Agora você pega o fio do novelo, fecha todas essas laçadas de uma vez e fecha com a correntinha aqui em cima, desse jeito, ó, vai ficando assim. Fez isso, dá a laçada e entra no mesmo local, tá? Puxa o fio, alonga, não fecha nada, dá a laçada, entra no mesmo local, puxa o fio, alonga, não fecha nada, dá a laçada, entra no mesmo local, puxa o fio. Ó, pega o fio do novelo, fecha todas essas laçadas de uma vez e finaliza com a correntinha aqui em cima. Vendo como vai ficando um pra lá, outro pra cá, o conjunto de pontos, é isso que vai dar todo o charme na nossa peça, tá bom? Pronto, mais um conjunto de pontos finalizado. Dá a laçada, pulo uma, duas correntinhas e chega aqui, nesse espaço aqui, ó, tá vendo? Aí eu entro no meio, né, do conjunto de pontos da carreira anterior, puxo o fio, não fecho nada. Dou a laçada, entro novamente, puxo o fio, não fecho nada, dou a laçada, entro novamente, puxo o fio, não fecho nada. Pego o fio do novelo, fecho todas essas laçadas de uma vez e fecho com a correntinha aqui em cima, desse jeito. Dou a laçada, entro no mesmo local, puxo o fio, não fecho nada, dou a laçada, entro no mesmo local, puxo o fio, não fecho nada, dou a laçada, entro no mesmo local, puxo o fio, desse jeito aqui, ó, pego o fio que vem do novelo, fecho todas de uma vez e fecho com a correntinha, desse jeito, tá? Ó, e vai ficando assim, os conjuntos de pontos. Aí você vai fazendo isso até o final, tá? Finalizou o conjunto de pontos, pula essas duas correntinhas até chegar aqui, ó, no meiozinho do conjunto de pontos da carreira anterior e faz mais um conjunto de pontos até chegar no final da carreira novamente. Prontinho, acabei de chegar no final da carreira, tá vendo? Fiz o último conjunto de pontos, aí sempre vai sobrar aqui, ó, duas correntinhas, ó, tá vendo? Uma, duas. Isso quer dizer, ó, que a sua carreira tá certinha, até porque não tem mais nenhum conjunto de pontos pra você fazer mais um conjunto de pontos no meio dele, entendeu? Pronto, finalizamos a carreira. Fechamento é aqui, ó, primeiro conjunto de pontos que a gente fez dessa carreira que a gente acabou de finalizar, ela tá aqui. Aí você vê que tem essa primeira correntinha aqui que fica na lateral e tem essa primeira deitadinha aqui em cima do primeiro conjunto de pontos da carreira que a gente acabou de finalizá-la. Então, você vem aqui em cima, na primeira correntinha deitada desse primeiro conjunto de pontos. Faz sempre assim na peça pra ficar mais fácil pra você fazer o fechamento, ó. Entra embaixo dessa correntinha, puxa o fio e finaliza com o baixíssimo, tá? Desse jeito. Fez isso? Alonga um pouquinho a laçadinha que tá na sua agulha, dá a laçada depois de alongar e entra aqui, ó, já no meio do conjunto do conjunto do conjunto de pontos. Tá vendo? Entro, puxo o fio, dou a laçada, entro novamente, puxo o fio, tá? Aí agora eu pego o fio que vem do novelo, fecho todas de uma vez e finalizo com a correntinha. Aí eu dou a laçada e entro no mesmo local, no mesmo centro aqui, ó. Puxo o fio, dou a laçada, puxo o fio, dou a laçada, puxo o fio. Desse jeito. Pego o fio do novelo, fecho todas as laçadas de uma vez e fecho com a correntinha. Pronto. Fiz isso. Aí agora eu dou a laçada e procuro, ó, o centro do conjunto de pontos da carreira anterior. Tá aqui. Entro, puxo o fio, laçada, entro, puxo o fio, laçada, entro, puxo o fio. Desse jeito. Pego o fio que vem do novelo, fecho todas as laçadas de uma vez e fecho com a correntinha aqui em cima. laçada, entro no mesmo lugar, puxo o fio, laçada, entro no mesmo local, puxo o fio, laçada, entro no mesmo local, puxo o fio. Desse jeito aqui. Pego o fio do novelo, fecho todas de uma vez, finalizo com a correntinha. E assim vou indo, repetindo carreiras. Tá vendo que vai subindo, ó? Vai ficando bem linda, é bem simples, mas é bem lindo a trama. Tá vendo como vai ficando? Aí você vai subindo carreiras, tá? Chegou no final da carreira, mesmo fechamento, mesmo início de carreira, até alcançar um bom tamanho, tá certo? Prontinho, minha gente, acabei aqui as minhas carreiras, tá? De pontos diferenciados, ó. Olha como é lindo, é tão simples, mas é lindo. As minhas carreiras em pontos diferenciados foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, tá? Aí eu vou finalizar aqui com vocês, e depois vamos fazer só mais uma carreira só de pontos baixos pra dar o acabamento aqui em cima, tá? Aí aqui eu fiz o meu último ponto diferenciado, ó, o conjunto de pontos e venho aqui, ó, na mesma correntinha que eu expliquei pra você que você já sabe onde é que faz o ponto baixíssimo, tá bom? Só que agora a gente não vai fechar com ponto baixíssimo, não, vou fechar normal. Então, eu tiro a minha agulha, ó, afrouxe um pouquinho a laçadinha, venho embaixo da mesma correntinha que a gente tava fazendo o fechamento em ponto baixíssimo, na mesma correntinha, de trás pra frente, embaixo dela, e coloco a laçadinha com a afrouxinha um pouquinho por baixo dela aqui pra trás, tá? Desse jeito aqui, ó. Pronto, fiz isso, aí agora eu venho aqui, ó, essa laçada aqui que se formou, ó, bem aqui, é a mesma laçadinha que tá aqui atrás. Então, eu coloco a minha agulha aqui, engato a laçadinha que tá lá atrás também na minha agulha e regulo com o fio que vem do novelo pra não ficar nada folgado. Fiz isso, aí agora eu posso vir com o fio novelo, ó, aqui pra frente. Desse jeito, tá vendo? Pronto, fiz isso, aí eu fecho o ponto baixo normal. Porque essa carreira é a última só de pontos baixos normais pra gente finalizar, tratar o trabalho. Aí eu venho aqui agora na próxima correntinha toda livre, coloco a minha agulha embaixo dela, puxo o meu fio que vem do novelo e fecho o ponto baixo. E embaixo de cada correntinha, ó, seguinte, sem pular nenhuma, você vai fazer um ponto baixo, tá bom? Até chegar no final da carreira. Prontinho, finalizei aqui, tá vendo? A última carreira só de pontos baixos, tá vendo como já dá um acabamento super bom? Aí pronto, finalizou, fiz o último ponto baixo aqui, ó, embaixo da última correntinha, você pode cortar o fio, tá? Pra gente fazer esse último fechamento. Aí eu venho aqui, ó, tiro meu fio todo, a laçada toda, aí eu venho aqui, ó, na primeira correntinha deitada, tá vendo? Ó, aqui foi o primeiro ponto baixo que a gente fez dessa carreira e aqui tá a primeira correntinha deitada. Eu venho nela com a minha agulha de trás pra frente, embaixo dela e coloco lá pra trás a laçada que eu cortei. Por debaixo da correntinha, tá? Coloquei aqui pra trás, ó, desse jeito, aí agora vamos fazer o último acabamento aqui, ó, pra fechar essa última correntinha e ficar com o acabamento perfeito, tá? Pra isso, eu venho aqui, ó, nessa correntinha que tá saindo a laçadinha que eu levei aqui pra trás, que é essa correntinha aqui. Aí eu venho por trás dela, tá? Coloca a minha agulha por baixo do elinho aqui, ó, que tem atrás dela, primeiro, primeiro por baixo do elinho, é apertadinho, mas dá certo. Ó, coloco por baixo do elinho primeiro, ó, desse jeito, tá vendo? E agora no meio da correntinha. Depois que colocar por baixo do elinho, você vem aqui, ó, no meio da correntinha e coloca no meio. Fez isso, pega o fio que tá aqui atrás, ó, e traz pelo meio da correntinha lá pra trás novamente. Porque isso faz com que o acabamento fique invisível, tá? Esse último fechamento aqui. Pronto, trouxe aqui pra trás novamente, ó, e aqui em cima se formou a última correntinha. Aí fica tudo bem completozinho, não dá nem pra perceber onde começou e onde finalizou. Ó, como fica lindo. é linda essa carteira, minha gente. Super simples. Esse fio também eu acho que combinou super bem com esse modelo, deixou uma carinha mais chiquetona, sabe, na peça, ó. Ela é bem linda, esse tamanho ficou ótimo, dá até pra ser uma carteira pra festa, sabe, um clutch. E claro que você pode colocar uma alcinha aqui do lado, enfim, tá bom? E uma coisa que eu tava vendo aqui, que se você quiser usar o averso como a parte, né, o lado correto, dá certo. Eu vou virar a minha aqui do averso pra mostrar pra vocês. Então, é tipo assim, uma peça com duas partes corretas pra usar pra fora, sabe? Vou desvirar aqui no averso pra mostrar pra vocês. vejam só, coloquei aqui no averso a parte do averso pra fora e olha só que lindo. É bem parecido os pontos, tanto do lado correto como do averso, mas no averso fica mais despojado, vamos dizer assim, os pontinhos, ó. Eu amei as duas opções, tá bom? Aí, se você quiser usar a parte aversa dela de dentro da bolsa pra fora, só você colocar desvirar ela, tá bom? Aí, logicamente, os restinhos de fios, né, as laçadinhas de fios que estiverem pra esse lado, você coloca pra esse e finaliza pra esse, tá? E é isso, minha gente. Muito legal essa ideia, eu achei lindo os dois lados, ó. Tá vendo? Achei lindo. Aí, você que desci, tá bom? Aí, você coloca o fecho, vou deixar o link da aula que eu ensino a colocar um fecho que eu gosto bastante, que é o imantado em corino. Vai aparecer o link da aula aqui ou aqui desse lado, aí você clica que já vai direto pra aula, tá? Aí, coloca a etiqueta, se quiser colocar uma alcinha de mão, eu acho super bacana também, faz aí do seu gosto, do gosto da sua cliente que vai ser sucesso. Vou fazer a minha aqui, um acabamento bem simples e volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, minha gente, acabei de finalizar pra vocês de forma bem simples, eu nem aprejei a etiqueta, ó, só coloquei aqui mesmo pra mostrar pra vocês e eu achei linda, como eu falei, eu achei que esse fio e nessa cor deixou a peça bem mais rica em valor, sabe? tornou ela mais chiquetona, ó, com a pegada mais sofisticada, eu amei e eu acho que vocês também irão amar. Coloquei até uma alcinha aqui, ó, pra demonstrar pra vocês que você pode colocar, engatar uma alcinha de um lado e do outro com argola articulada ou usar na mão assim, ó, eu acredito que dá pra ser uma clutch, né, uma carteira pra festa, tá? principalmente se a gente combinar a cor do fio com a trama como aconteceu aqui, ó, eu acho que super dá pra ser uma carteira de festa, tá bom? Espero muito que você tenha gostado do vídeo, peço de coração que deixe teu like, não esquece que isso me ajuda muito e te espero no próximo vídeo, tá bom? Beijão e bye bye!